Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera. Sempre, até o mal perder, a gente vai falar que não venceu, mas estamos aí, né, mano, que esse MC de responsa, certo, ganhando várias batalhas, vários destaques, moral na quebrada, Apolo. Salve, salve, rapaziada, aquele jeito aí, ó, satisfação. Pô, da hora pra caralho. E... Na moral, é da hora. Dá um papo, adorado. Tipo, trocar uma ideia com o Apolo, o Apolo é cria da Batalha da Leste também, mano, ele gosta de deixar isso claro sempre, tipo, no... Eu vejo direto ele postando nos stories da vida aí, tá ligado? Falando da Batalha da Leste, passando pra frente, mano. Tipo assim, realmente, mano, a batalha é importante pra ele, tá ligado? Parça, Apolo, dá um salve aí na rapaziada e já chega falando do seu envolvimento, parça. Como é que foi, tipo, a situação, como você conheceu a batalha e tudo mais, tá ligado? É a Batalha da Leste, sim. Primeiramente, um salve aí pra rapaziada, certo, que tá assistindo daquele jeito. E, mano, o Batalha da Leste pra mim, com certeza, é uma das mais importantes pro meu desenvolvimento como MC, tá ligado? Também como pessoa, conheci bastante gente da hora na Leste, mano, amigos que eu levo no peito aí de MCs, tá ligado? Que eu troco ideia no meu dia a dia. E eu conheci a Batalha da Leste, mano, através de outros MCs, tá ligado? Foi logo no início, assim, quando eu comecei a rimar, comecinho de 2018. Aí eu vi bastante gente falando sobre a Batalha da Leste, mano, comentando que é uma batalha muito tradicional. E aí eu fui criando interesse, né, de colar, mesmo sendo bem distante da minha casa, tá ligado, mano? No pique, papo de uma hora e meia, assim, de trem pra eu chegar. Mas aí um dia eu marquei, assim, quantos moleques, né, de encostar na Leste. E aí eu colei numa edição, mano, foi uma edição, acho que um pouco depois do desafio da Leste versus Aldeia, tá ligado? E, mano, de cara, assim, velho, tipo, o primeiro contato que eu tive com a Leste já foi brabo, porque, mano, fui muito bem recebido, mesmo sem a maioria da rapaziada ali me conhecer, tá ligado? Todo mundo me tratou muito bem, assim, de igual pra igual. É, troquei umas ideias também com bastante MC novo que eu não conhecia antes. E aí eu já, mano, criei uma... Como eu posso dizer? Criei um apreço muito grande já naquele momento e já tive muita vontade de colar em outras edições, tá ligado? E assim foi indo que eu comecei a ter o interesse de colar bastante na Leste, mano. Porra, da hora, amor. Pô, é louco... A gente tem histórias de outros MCs, né, que não são da zona Leste, tipo, bem da região ali, né? Itaquera, Guarnasse, Cidade Tiradentes. É, patriarca e tal. E tem um apreço pela batalha, né? Eu penso muito isso quando eu lembro do Elibral, né, mano? Porque o Elibral mora lá no Grajaú e se deslocava até Corinthians Itaquera, assim. É um caminho, assim. Eu já fui fazer uns shows lá pra aqueles lados. Eu já fui colar lá na casa do Elibral também. O Elibral é um amigo pessoal. E essa parada de você sair, tipo, mano, tecnicamente nem é, né? Até pra quem mora na Zona Leste, às vezes, se locomover dentro da Zona Leste, é um caminho, né? É um corre e tal, né, mano? Mas dá sempre o que a gente chama no coração. Porque, tipo, se da Zona Leste é longe, imagina de outras quebradas, tá ligado? É, de verdade. E é da hora que esse carinho pelo hip hop, esse apreço, né, mano? Traz você pra mais próximo, mano. E bem cedo, né, mano? 2018 e tal. É. Diferente do Andrade que começou aí em Brião, né? De 13 anos e já tava arrumando. Eu também comecei bem tarde. Comecei com 20. Quantos anos você começou, começou mesmo, você acha? Véi, com... É, eu comecei com 16, tá ligado? Levo como 16, assim. A primeira batalha que eu fiz... É, a primeira batalha que eu fiz eu já tinha 15, mas já tava bem próximo de completar 16 anos. É... E aí eu demorei ainda pra tomar coragem, pra começar a batalhar, tá ligado? Porque eu comecei a ver que eu conseguia rimar, mano, em 2017, com uns 15 anos, bem no início dos meus 15 anos. E aí eu rimei muito tempo só por brincar mesmo com os parceiros, tá ligado? E sempre acompanhando ali o movimento das batalhas, mano. Gostava muito de acompanhar. Mas aí com 16 mesmo eu dei o pontapé e decidi botar as caras. É, só no gererê, né? Todo mundo começa a falar no gererê. Eu tava fazendo essa coisa hoje. Só tô mutuando, só tô mutuando. Os moleque me marcou... Tem um vídeo meu, mano, na internet, tá ligado? Que tá lá. Rimadores de tal escola no improviso. Não vou falar o nome da escola, senão vou encher esse vídeo, vão me aloprar, tá ligado? Eu tinha, tipo, uns 11 anos. Sei lá, 10 anos, tá ligado? Tava aí os parceiros na sala, assim. Aí o maluco filmando com o celularzinho, com a idade mó velha, tá ligado? Mas fazendo uns freestyle, tipo, aloprando a mãe um do outro. Sempre com o mesmo começo, tá ligado? Eu comecei assim, mano. Tipo, com 10 anos, fazendo freestyle na sala de aula. Tipo, foi um bagulho que veio bem cedo mesmo na escola, tá ligado? Antes de você batalhar, você já teve esse contato com freestyle? Alguma fita assim também, mano? É, então. Eu rimava, velho, no fundão da sala de aula. E a ironia é que o quê, mano? Geralmente eu rimava nas aulas de gramática ainda, tá ligado? Que era uma aula que eu podia aprender mais ainda sobre o assunto. Mas era porque o professor, muitas vezes, assim, tipo... Terminava de passar um conteúdo, deixava um tempo da aula vago, assim, tá ligado? Aí eu pegava, mano. Tava na febre de ver várias batalhas, mano. De vários lugares diferentes. Aí eu chamava um parceiro meu também, que gostava. Eu falava assim, não, vamos rimar aí, então. Eu contra você. Aí começava, mano. Só falando besteira, mano. Só tumultuando um na do outro. Porque ainda mais que é parceiro e se conhece, né, mano? Sabe bastante da vida. Aí fica outro. Pode ir pra... Mano, esse moleque, parça. Esse moleque desse vídeo aí que tá comigo, tipo... Ele tem a mesma idade que eu, Papum, mas fazendo freestyle. Aí hoje eu, tipo, faço o meu corre do lado do rap e ele tá fazendo no funk, tá ligado? Os moleque me marcou nesse vídeo porque saiu um trampolina com o Gizilla, tá ligado? Tipo, o contato com a música, o contato com o rap, que esses bagulho vem desde criança mesmo. E nós seimava na roda de funk, tá ligado? Só que eu fui pro lado do freestyle e ele foi pro lado do funk, tipo... E os dois tá no mesmo corre, mas a essencial mesmo é, tipo, dentro da sala de aula, fazendo freestyle. Claro aí. É louco, né? De qualquer forma, né? O funk seria a nossa música eletrônica urbana, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Dos Estados Unidos sendo rap e aqui a gente tem o funk. E é muito maluco, né? Que esse lance, ele é bem geracional, né? Tipo, no meu caso, né? Que eu fui pra escola bem antes de vocês. A gente não tinha essa presença do... Do velho, né? A gente não tinha essa presença do... Do rap e do freestyle tão forte, né, mano? Quando eu tinha saído da escola, que começou o boom, que... Que, tipo, foi 2009. Pra quem já mordeu o cachorro por comida. Emicida, contra a Negra Rê, 11 bilhão de views e tudo mais. Então, era, tipo, o sinalismo mesmo. Eu sei que o cara até hoje, porra. Vixe, essa é louca. Nós podíamos fazer um desafio, né? De quem consegue rimar a parte do Emicida inteira, a gente dá um... Emicida, nessa daí, não deu não, né? O Emicida pode adiantar, e dinheiro de graça pro Emicida, né? Mas esse lance sempre tinha. Sempre tinha o lance de fazer uma versão de música já. De ficar, tipo, zoando mais ou menos nesse... Nessa vibe, assim, nessa energia. E eu acho que o Gererê, né, mano? É um bagulho bem nacional, assim. Não sei... Eu já falei com pessoas de outros estados, né? Esse lance do Gererê de ficar zoando. De ser bem, tipo, um grupinho de ficar aloprando um ou outro e tal. Às vezes não eram as melhores rimas, né? Eles saíram muito mal. Nossa, era só muleta. Mas... Tá ligado e meu parceiro presteu muita atenção. Era isso. A minha era isso. Não, era só feiura. Só feiura nas ideias. Era só feiura nas ideias. Mas antes de rimar em base de rap ainda, mano, agora que eu lembrei, mano. Na escola, eu também tumultuava no pagode da ofensa, mano. Pagode da ofensa. Na hora que eu vi esse bagulho... Caralho, pagode da ofensa. Eu já era adulto, pagode da ofensa, mano. Olha, olha, como é que você tava fazendo isso, cara. Não, o bagulho pagode da ofensa era a mais, mano. Chegou na escola, os moleques pegavam o caderno, começavam a batucar como se estivesse fazendo um samba mesmo ali. Pum, começava a tumultuar nos outros, mano. Essa fita aí, gente. Pode crer. Mas é uma brisa. Partido alto fez parte, assim, da minha construção como anicí. É louco, Partido alto. Eu devo muito pro samba também, né? Esse desenrolo, assim. Mas o Brasil, ele sempre teve essa cultura de improviso. Seja com a embolada, seja com o Repente, né? Com o violão e tal. Embolada com a Júlia Castanho e com o pandeiro. E a gente consegue apresentar a nossa criatividade através dessas paradas, né, mano? Mas agora você não tá só fazendo freestyle, né? Você já tá lançando música, já tá em outro cor. Como você sentiu essa mudança, assim? Porque, sei lá, eu começo, eu posso falar de... Eu falo de mim porque eu me conheço e as pessoas não vão ficar bravas quando eu falo da minha pessoa, né? Se eu falo alguma coisa errada. Mas eu lembro que eu fiquei, tipo, muito cabreiro. Porque eu acho uma responsa muito grande ser MC, escrever música. Porque as pessoas prestam atenção e, às vezes, as pessoas fazem o que você fala, né? Pra elas fazerem. Então eu fiquei um ano inteiro só estudando. No começo, assim, quando eu comecei a fazer rap. Um ano inteiro, tipo, rolando Batalha da Leste. Todo mundo, pô, se juntando, fazendo suas musiquinhas bem no comecinho. Quando o Spotify não é Spotify ainda. Quando o lance mesmo brabo era lançar as músicas no YouTube. E bater mil views, assim. E aí eu peguei um dia e fiz essa virada, assim. De, pô, eu peguei um caderno, eu escrevi analógico e comecei a escrever. E escrevi na primeira música. E como foi pra você, mano? Que, tipo, já era tudo digital. Já tinha uma indústria meio consolidada, né? Com serviços de streaming e tudo mais. E o rolê das batalhas também já tava bem aquecido, né? De, pô, já tem MCs que conseguem, sei lá, mano. O grana, tipo, tinha batalha. Que tinha prêmio que era carro. Que tinha prêmio que era mais de 10 mil reais. Tá ligado? Mas como foi essa mudança pra você? Do freestyle pra música autoral, assim? Mano, assim, eu ainda, se for pegar pra ver, tá ligado? Tô bem no início dessa mudança. Porque eu tô escrevendo bastante, mano. Principalmente nessa quarentena aqui. Tô praticando bastante. E a questão é o quê? Acho que o mais difícil, mano, é você... Sei lá, pra mim, tá ligado? Falando por mim, assim, eu fico... Eu sou muito perfeccionista, mano. Então, tipo, tem vezes que eu escrevo um bagulho, mano. Aí eu olho de cara, já acho monstro, assim, pum. Mas aí passa pouco tempo, eu já começo a falar. Não, dá pra melhorar, dá pra acertar isso daqui. Botar no lugar, pum. Tá ligado? E eu acho engraçado, mano. Porque como eu sou MC de batalha, assim. Muitas vezes a gente faz algumas coisas muito boas de freestyle mesmo na batalha, mano. Tem umas sacadas da hora. Quando eu pego pra escrever um som, eu quero fazer algo que, mano, pô... Nem se eu tivesse rimando ali uns três minutos na batalha, eu ia conseguir pensar. Então, eu gosto, tipo, de realmente me esforçar pra fazer um negócio da hora, tá ligado? Mas é uma transição que o MC tem que passar. Se jogar mesmo na experiência. Porque eu acredito que, mano, a pessoa só vai conseguir se mergulhar mesmo nesse mundo de som, da indústria musical, se ela tiver afim, procurar saber e evoluir, tá ligado? Não adianta ela só achar que é rimar igual ela rima na batalha. Achar que fazer o mesmo estilo do negócio ali vai dar certo, tá ligado? Isso é visão, parça. De verdade. Na moral, eu senti um pouco essa mudança também. Mas o meu bagulho foi meio repentino, tá ligado? Porque, tipo, assim, eu estourei a música. Aí, do nada, tipo... Eu via que eu tinha, tipo, como construir uma carreira em cima daquilo. Aí eu fui descobrir tudo, tá ligado? O mundo da música. Tanto da parte profissional, quanto da minha parte do musical mesmo. Que eu não me conhecia tão bem, tá ligado? Eu tinha tido, tipo... Mano, não muitas experiências de estúdio. Tipo, eu já tinha ido pro estúdio 10, 15 vezes. Não é o suficiente pra, tipo, você se conhecer como artista. Saber o que você consegue fazer. Principalmente nessa estética nova. Que é o trap. Esses bagulhos assim. Que, tipo, dá pra você testar muita coisa na sua voz, tá ligado? Eu tenho essa pira de, tipo, me descobrir musicalmente. E só me escutando, tá ligado? Mano, eu boto um beat lá e boto pra me escutar no microfone. E fico, tipo, cantando lá na frente, tá ligado? Pra mim, ver se eu escuto uma melodia da hora, alguma coisa assim. Isso demanda muito da experiência de estúdio também, né, parça? Tipo, essa mudança. Até pra se achar na identidade musical do bagulho. Pô, e é bem louco que você falou isso, Andrade. Porque eu mesmo, eu já tenho essa, como eu posso dizer... Eu não considero melodia um recurso como MC, assim, pra mim, como músico e tal. Às vezes eu tento, dou umas esticadas em algumas coisas, assim e tal. Mas eu não me imagino, tipo, cantando o refrão, usando autotune, por exemplo, e tudo mais. Mano, eu me imagino muito essa autoescolinha, assim, dos caras que rimam mais sequinho e tal. Não que isso não seja, não que não tenha versatilidade dentro disso, né? Lógico que tem. Você pode trabalhar a cadência dentro dos flows. Você pode trabalhar o seu delivery, né? A sua entrega, como que você vai entrar na faixa. Se você vai rimar mais agressivo. Se você vai rimar mais espaçado. Como que você vai usar os silêncios, né? Já que você não tem como estender muitas notas, assim. Pelo menos, um pessoal da minha geração não tem tanta... Não vou nem dizer confiança. Mas não tem muito conhecimento, não é? Não tem muito autoconhecimento pra... Pô, se eu esticar essa nota aqui vai ficar legal. Se eu tentar cantar nesse tom vai ficar da hora. E sei lá, né, mano? Como que você enxerga essas opções, né? Não sei. Que nem eu falei, mano. Tipo, o jogo já tava bastante... Já tinha avançado bastante. Então já tinha muita gente cantando, trabalhando melodia. Já tinha, tipo... O da Lua já tinha trazido autotune do jeito que as pessoas estão consumindo real oficial pro Brasil, assim. Através do Rafa Moreira, né? Se a gente for falar de autotune, o da Lua é o cara que trouxe autotune pro Brasil. A gente tem que salientar isso, né? Com qualidade, né? Várias pessoas já utilizavam, talvez, mas com a melhor qualidade que ensinou o Rafa mesmo, assim. Foi o da Lua. Mas como que você se enxergou nesse momento, assim, nesse rolê? Identidade musical mesmo, né? É, eu acredito que é assim. Eu ainda tô, como o Andrade mesmo disse, tá ligado? Tô naquela fase do descobrimento, assim. De querer testar coisa nova, mano. Saber ali direito onde você se encontra melhor, mano. Aquela fase que você pega, porra. É, escrevi um bumbé pão monstro. Pá, aí da hora. Mas aí você pega, mano, se arrisca também em alguma coisa nova que você ainda não tinha testado antes. E também faz algum bagulho da hora e vai testando ali, mano. Vai tendo as experiências, independente se sair algo bom, se sair algo que você descarta, tá ligado? Eu acredito que você tendo as experiências, mano, e se arriscando é muito bom. Querendo ou não, é isso que o Andrade falou, mano. A prática e o foco naquilo que vai tornar você bom, realmente. É igual freestyle, né, parça? É, mas eu acredito que é assim. Eu gosto de falar que freestyle é o músculo, mano. Se exercitar, ele vai ficar bolando. Se exercitar, ele vai ficar atrofiado, né, mano? Pô, eu mesmo, mano. Tipo, véi, nessa quarentena aqui, eu tô há muito tempo sem rimar, mano, tá ligado? Então, tenho certeza que, tipo, pô, se eu botar um beat e fazer um freestyle, vai. Porque você vai fluindo, vai falando as ideias. Agora, por exemplo, quando eu for batalhar a primeira vez já, mano, agora, quando eu voltar... É outra situação, né? Mano, minha mente, com certeza, vai estar na engrenagem, uf, mais lento possível, mano. E estúdio, você tem que praticar também. Não adianta você querer, tipo, achar que você vai chegar na primeira sessão do estúdio, vai quebrar, vai fazer um som, fica Travis Scott e sair de lá, mano, com o maior hit, tá ligado? Visão, parça. É, não só a parte de gravar, né, mas a parte de escrever também. Também, também, mano. Tentar escolher temas, tentar descartar bastante material importante, né, e tal. Mas, sei lá, mano, depende do processo de cada um, assim. Tem processos e processos, né? Às vezes você olha, assim, você escreve a parada e você já fica, tipo, pagando pau pra você mesmo. Você fica, tipo, nossa, essa linha aqui, pô, essa literação, rimas internas. Pá, 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 referências e tudo mais. E falando em referências, mano, quais são as suas principais referências, assim? Quem que você acha que moldou o seu estilo? Pelo menos o musical, a gente sabe que você ainda tá descobrindo e tal, né? É um processo, acho que nós, como artistas, a gente tá sempre se descobrindo e redescobrindo e tal, né? Mas quem que moldou o artista que você é agora? Pô, mano, assim, em questão de freestyle e batalha de rima, eu geralmente costumo optar por algo mais técnico e acho que a escola, assim, de São Paulo me ajudou muito a ser esse MC que eu sou hoje, tá ligado? Apesar de hoje em dia eu me achar bem mais versátil, tá ligado? E também acreditar que eu tenho muito mais a evoluir, mano. Porém, a escola de São Paulo, assim, tipo, de Coel, Jafari também, numa época que eu acompanhava bastante as imas que eles faziam, assim, gostava muito das sacadas inteligentes que, pô, se você for pegar na época que Coel e Jafari estavam no auge, assim, mano, o que eles faziam de freestyle era um bagulho que você olhava e falava, caraca, eles realmente têm um raciocínio muito, muito rápido ali em questão de criar técnica, fazia um duplo sentido também, brincando com as palavras. Foda, né, mano? Na moral, eu me inspirava, tipo assim, nesse sentido, eu me inspirava bastante no Lucas Félix, mano, na minha época. Puts, Lucas Félix é muito bom também, mano, muito bom. E eu gostava dele porque... O Félix é bem diferenciado, mano. Nossa, no Santa Cruz, tipo, ele sabia usar o bagulho de, tipo, o Santa Cruz como era a capela, não tinha marcação de tempo, tá ligado? Então, tipo, ele fazia rima esticadona e ele botava mó contexto no bagulho, mano, isso que eu achava da hora. E ele era praticamente, mano, uma pessoa que rimava apresentando, assim, os fatos pra plateia, mano. Você via que ele, tipo, colocava cada coisa certinho no lugar e só entregava, assim, muito bom, mano. Exatamente, é, muito chave. Pô, é uma escola que é bem próxima, né, o Félix, do Razek. Verdade, Razek, bravo. A gente que começou a trabalhar em multisilábica no Freestyle, junto com o Treze, pelo menos nesse nível de rua que a gente tá falando de Santa Cruz, de Batalha da Leste, de Batalha do Beco, né, quando eu tinha Batalha do Beco. E o pessoal que gostava muito de usar referência fora do mundo do rap, assim, era o pessoal que, pô, vou citar aqui o Diário de Anne Frank, vou citar aqui um livro, vou citar um filme, vou citar um anime. E muitas vezes, quando os caras batalhavam, assim, com os mano que era mais que quer, aí os mano, tipo, pô, ficava tirando de nerd, pá. E hoje em dia, você vê as pessoas fazendo rima de Naruto, rima de One Piece, rima de bagulho da Netflix. E, mano, a última vez que eu fui na Batalha da Leste, eu vi rima até do Big Brother, mano. Você tá uma ideia? E acho que a tendência é sempre englobar mais coisas, tá ligado? Não só o que tá dentro do mundo do rap. Porque se você for pegar, mano, hoje em dia, como já tem muito tempo de batalha, muita evolução acontecendo e ainda vai ter mais, as coisas acabam ficando também mais técnicas, ou o MC tem que se inovar cada vez mais pra criar algo que realmente a plateia, mano, olha e ache da hora, tá ligado? Senão, se você ficar sempre na mesmice ali, vai acabar, tipo, caindo no clichê e aí vai perder a graça, né? O da hora é quando você vê que o tempo passa e as coisas estão realmente mudando ali, acontecendo várias inovações. Isso é visão? Sim, até dentro do próprio estilo das pessoas, né? Você vê, sei lá, pessoas que fazem uma linha mais cômica, tem pessoas que fazem uma linha mais ideológica, tem pessoas que vão mesmo pro gangsta criminal, de papo de, ah, vou matar, ficar a perna, a cabeça, morder e tal. O Lunay Tunes, né, que eu gosto de falar que é o Lunay Tunes, joga a bigorna na cabeça das pessoas e tudo mais. Mas é louco que conforme o tempo vai avançando, né, vai ficando cada vez mais diverso, porque tem cada vez mais pessoas fazendo, né? E aí, conforme essas pessoas vão fazendo, a gente tem outras possibilidades, né, mano? No começo, sim, sim, mano, gostar de Naruto, por exemplo, aí era mó demérito, não é? Mano, gostar dos bagulhos, né? Hoje em dia, tipo, tá todo mundo aí, vivinho. Eu lembro, tipo, sei lá, gostar de pagode baiano, pagodão, gostar de brega, gostar das paradas, assim, as pessoas, tipo, te olhavam mó estranho. E é da hora isso, né, mano, ver que a gente tá realmente abraçando o espírito do hip-hop, né, que é de inclusão, de respeitar as pessoas. Mesmo fazendo parte da batalha de MC, que é, tipo, mano, desrespeitar as pessoas no limite das regras, assim, de mandar se fuder da maneira mais desrespeitosa possível, respeitar as regras que a gente tem ali, e tal, mano. É visão, pai. E falando em batalha, mano, quais são as batalhas, né, a gente sabe que você gosta de batalhar muito na leste, que é o chão, né, que é o bagulho opar, mas quais são as batalhas que você mais gosta de batalhar, né, que você sente que o bagulho pega, que você fica com vontade, todo mundo que participa de alguma competição fica com vontade de ganhar, mas quais são aquelas que você olha assim e fala, tipo, mano, é da hora ganhar aqui, porque aqui o bagulho é louco, aqui eu dou 110%, e as pessoas, tipo, entregou e testa mesmo o meu aço, assim. É, a leste, como eu já disse, mano, com certeza tá entre essas, mano, por vários fatores, o nível também muito bom. Gosto bastante também de testar o nível na aldeia, tá ligado, por ser uma batalha também muito visada, tem MCs que sentem a pressão só de estar lá, sabendo que atinge muito mais pessoas do que realmente estão só assistindo a batalha ali, tá ligado? Batalha da aldeia também, deixa eu ver outras batalhas aqui, mano, que eu realmente acho brabo. Batalha dos estudantes em Guarulho, mano, tem muitos MCs bons lá, tá ligado? Batalha dos estudantes em Guarulhos. Tem mesmo, tem mesmo. É, mas o que eu, mano, acho que a coisa que atualmente mais me agrada e mais me faz ter vontade e apetite, mano, de competição em batalha é viajar pra outro estado, saca? É. Rimar em batalhas fora do meu estado, mano, isso daí me motiva muito a dar o meu melhor, mano, muito. Isso aí, eu já vi que você foi pra várias mesmo, parça. Fala um pouquinho dessa experiência também, parça. Tipo, você foi pro Espírito Santo, né, pro Distrito Federal, que eu vi, você foi pro Rio também? Foi, né? Fui, ó, foi assim, mano, a primeira vez que eu saí do estado pra batalhar foi pro Espírito Santo, ano passado, no meio do ano. Foi uma edição que eu fui de dupla com Salvador, depois uma solo, e nas duas edições que eu batalhei lá, primeira vez saindo do estado, eu cheguei nas duas finais. Então foi já, mano, de cara uma experiência braba, tá ligado? Eu vi que eu tinha um potencial da hora ali pra representar fora do estado. É, eu já, mano, eu já fui pro Rio Grande do Sul, já fui pro Paraná, já fui pra Minas, já fui pro Rio de Janeiro, já fui pro Espírito Santo, e todos os lugares que eu fui assim de batalha, mano, eu tive um desempenho muito bom, na minha opinião, assim, e também fiz várias conexões foda, mano, amizade, mano, gente que acompanha o Corre e gosta bastante, assim. É, mano, é, também. Você jogou pro estúdio, né, parceiro? Porque eu vi que você fez essa música, mas você, tipo, não tinha soltado, você já tinha soltado uma música antes dessa? Não, né, foi a primeira, né, parceiro? Foi uma experiência que você teve fora do estado do nada, né? E foi epic, mano, essa música aí a gente decidiu fazer lá na hora, a gente tava lá na Bendita, né, estúdio do Cid lá, da gravadora, e aí ele pegou, mano, foi chamando assim, chamou eu, o Big Mike e o JP, e aí a gente topou lá, pô, fez o som na madrugada mesmo, assim, todo mundo gravou, assim, rapidão, mas saiu um trompo da hora, tá ligado? É da hora, eu gostei, parceiro. E aí agora, falando assim sobre as viagens, mano, eu acho que me motiva mais também porque em São Paulo, atualmente, velho, eu já rodei muitas batalhas aqui, fui praticamente pra todos os cantos, já batalei com, mano, muito MC que eu queria batalhar em São Paulo, acho que eu arrisco dizer que eu, dos que eu acompanho, assim, e sei que tem um nível muito bom, eu já batalei com todos praticamente, mano. E fora do estado, eu me sinto, tipo, mais desafiado, tá ligado? Pelos MCs, assim, que eu nunca rimei, e que eu sei que tem um nível muito bom também em outros estados, assim, tipo, por exemplo, no Distrito Federal, pô, rimei com Alves, mano, na semifinal do Museu, edição 400, um MC que eu acompanhava muito quando eu não rimava, assistia bastante, e eu enfrentei ele, mano, dentro do estado dele, na casa dele, assim, isso é lucro, surreal. Muito chave, né, mano, esse bagulho. E, tipo, tem pessoas, tem batalhas que, fora do estado, que você não colou, que você tem pretensão de colar ainda, alguma pessoa que você não batalhou, que você quer batalhar ainda, que você, tipo, tá na febre de trombar, tá ligado? Mas que seja de fora. Porque aqui, você vê, você trombou geral. Eu quero muito, eu quero muito colar pro Nordeste, em si, no geral, assim, quero muito colar no Nordeste, tem uma rapaziada lá que rima muito bem, na Bahia, Pernambuco, mano. Ceará também tem muito MC bom. Batalha da Torre, muito bravo. No Ceará tem muito MC bom também, mano, no pique da Vicena, M-Charles, Conhão. A Vicena é massa, parça. Nossa senhora. Da Vicena rima muito, rima muito. Ele rima muito, parça. É, mas eu... Pô, Norte e Nordeste. Atualmente... É, é um bagulho também, né. Atualmente, mas atualmente o MC, assim, que eu ainda não batalhei de fora de São Paulo, e eu quero muito rimar contra o Nel, mano, do Rio de Janeiro. Pra mim, ele, pô, tem um nível muito alto, assim, dois anos seguidos, campeão estadual do Rio de Janeiro. E é um dos poucos MCs, também, de fora do estado, assim, que eu quero muito trombar que eu não rimei, mano. Pode crer, o Nel é brabo, mano. Ele brotou aqui pra São Paulo. Eu acho que ele foi campeão do desafio Leste vs... Foi. Ele foi campeão, mano, do desafio que a gente fez com a roda de Santa Luzia, lá do Rio. Ele veio e foi campeão. Moleque é brabo. Salve, Nel. Moleque é parceira. Vamos fazer um corte aqui e postar esse vídeo e mandar pro Nel também. Já é, é brabo. E falando nisso, e você falou o nome de muitas pessoas, né, que você batalhou, que você tem vontade de batalhar. Você acha que você tem algum rival nas batalhas, assim, que é, tipo, um mano que você tromba, um dia você ganha, outro dia você perde, você fica, tipo, bem empolgado. É um mano que testa mesmo sua febre, testa mesmo sua vontade de ganhar as paradas, assim. Você tem uma pessoa que você fala, esse encontro na chave é um encontro especial, assim, que você marca e você fala, tipo, pô, é da hora batalhar com esse cara. Então, tipo, você fica com raiva de perder, porque você perdeu pra ele, assim. Não que isso tem uma rivalidade não positiva, assim, mas rivalidade mesmo. É, o meu maior parceiro, assim, das batalhas é o mano que eu sempre enfrento e sempre dá mais rala, assim, mano. Tipo, eu acho que o meu placar com ele deve estar uns 7x6, 7x7. Deve estar, tipo, por aí nessas alturas, tá ligado? Tipo, de ou empate ou alguém vencendo por um de diferença, que é o Big Mike, mano. É, toda vez que eu batalho com o Big Mike, a batalha é muito boa, tipo, de nível acirrado, assim, decidida em detalhes. E é sempre assim, mano. Uma vez o outro ganha, aí do nada o outro vai e vira o placar, aí o outro fica um tempo, assim, ganhando, o outro vai e vira de novo, mano. E é sempre num nível muito bom. Eu gosto, pra mim, o Big Mike, mano, na minha opinião, assim, ele tá entre os três melhores de São Paulo, mano. Se não é um melhor, assim, né, porque o nível é muito bom, então não tem como fincar um melhor. Mas, com certeza, ele tá entre os três melhores e, cê é louco, minhas batalhas com ele sempre são fodas. Eu gosto muito de rimar com ele, mano. Ele é muito brabo. Cê é louco. Pô, ele é brabo e ele é da hora, mano. Eu gosto dele, hein. Ele é chato. Não, ele é um moleque mil grau, mano. Moleque muito, muito sangue bom. Nossa, que é uma história sinistra dele, mano, que ele foi campeão. No estadual que ele ganhou, ele, tipo, se classificou na leste, só que ele nem rimou a final, mano. Porque na semifinal e na outra chave, os dois caras mandam perder a assistir e foram eliminados, tá ligado? Aí ele foi campeão direto. Ele só foi pro estadual direto. Mano, ele nem precisou rimar a final, mas foi hoje esse dia, porque eu tava, né, eu tava nessa edição. Inclusive, eu acho que eu perdi pra ele, mano. Foi, foi, eu acho que eu perdi pra ele. Puta, eu acho que tem vídeo disso, par, cê acredita? Eu perdi pro Big Mike, mano. Vou postar de arquivo. E, velho, foi engraçado porque assim... Mano, você é muito pivetinho, viado, na moral. Faz uns dois anos já. É, mano, mudei bastante de aparência, mano. Pivete, mano, cê é louco. E, tipo assim, esse dia, as vagas eram praticamente fechadas, mano. Só ia ter sorteio se faltasse alguém. Foi isso, velho. Faltou uma pessoa, aí tiveram oito nomes pra sorteio. E o Big Mike, mano, foi sorteado e a única pessoa que não tava garantida que era ele ganhou. Ganhou o bagulho, mano. Pra você ver como que era pra ser naquele ano ele ser campeão. Nossa, parça, que cena, tio. É, como o bagulho do freestyle também não tem favorito, né? Não dá pra gente falar com isso, cara. É, mano. É o melhor. Porque, mano, pra saber quem é o melhor a pessoa precisa abrir a boca, tá ligado? Independente, assim. A pessoa pode tá ganhando tudo, todo dia, todas as semanas e tal. Mas a gente só sabe que é o melhor. Tem que abrir a boca, mano. Isso, isso é foda no rolê das batalhas. Outra coisa que você, que eu lembrei, né? Você falou do Félix e falou do jeito que ele interpreta as rimas, né? Como a capela favorece os MCs, né, mano? Como, sei lá, né? Eu fui criado, o Andrade também foi criado nessa geração que rima a capela, que a batalha se enfrenta mesmo, 30 segundos. O round, o terceiro round é 30 segundos também. E como isso também liberta o flow, libera o flow, né, mano? E vem do bagulho da gringa também, né? Do cypher, né, mano? De você, das batalhas de decorada lá que os caras têm, né? Que os caras escrevem, passam os dias lá, pá, peçam, rima, escrevem. E o delivery dos caras é toda a capela, assim. Eu acho isso bem foda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é importante pra aprendizado, assim. Eu vejo vários MCs mais novos que começaram a batalhar agora, que as batalhas ainda bem, né, mano? Graças ao Orixá chegou umas estruturas pra umas batalhas. Então tá todo mundo rimando com beat, com microfone. Tem umas câmeras que filmam, vai pro YouTube e as pessoas ficam famosas por causa disso. Mas, como isso também ajuda a formar, né, mano? A ausência dos bagulhos ajuda a formar o MC, né? Tipo, não tem beat, não tem grito. Você vai ter que ir lá e comandar a plateia com a sua voz e só e já era. Você só tem a sua voz e já era. E aí você tem que, pô, dominar essas pessoas, dominar essas 50, 100, 200 pessoas só com o seu gogó. Assim, você pegou um pouquinho dessa fase também, que eu tô ligado. mano, o que você acha, assim, dessas duas gerações? Eu entendo que são duas gerações mesmo. Eu entendo que tem o lado da hora, o formador mesmo, de formar mestres de cerimônia. Não só o lado da fama e tudo mais, né? Eu vi vários MCs que hoje fazem show e tudo mais aprender a lidar com as coisas na batalha, quando, tipo, nada tá a seu favor, todo mundo maluco já te zoou e você tem que responder. Que é diferente de, tipo, pô, o cara pegar e mandar um verso da hora, o DJ vai, te ajuda, manda estilo Dre, todo mundo conhece e já tá todo mundo empolgado. Tá ligado? Fala aí, qual que é a fita? Assim, mano, em questão desse assunto aí que você tocou, eu acredito que é muito bom você, por um lado, você pegar uma fase assim que as coisas já caminharam e andaram bastante pra você ter uma facilidade maior assim e o acesso, mas também faz falta pro MC ele passar por essas situações, saca? Por exemplo, de ele pegar, rimar numa edição a capela, mano, sentir como que é, porque, querendo ou não, numa edição a capela, só a rima não vai ser o ponto mais importante, você tem que ter ali a interpretação toda do negócio, mano, e que tem vários exemplos pra citar isso, mano, um exemplo, é o MC Milhouse, tá ligado? É um MC que, véi, quando ele tá rimando nas batalhas com o beat, ele às vezes fica mais acanhado, mais tímido, e quando é batalha a capela, ele meio que, mano, começa a fazer umas interpretações, assim, ele vai bem mais pro lado do humor, e ele consegue fazer isso muito bem, tipo, de uma forma natural, e é engraçado ver, mano, tipo, que isso vai lapidando muito o artista pra ele conseguir ter as vivências, mano, vai ganhando presença de palco, vai sabendo mandar melhor a imposição, na hora, tipo, de ter um tom mais agressivo, na hora de ter um tom mais debochado, de rimar, e eu, por mais que já peguei uma geração depois, que já veio, assim, com bastante coisa estruturada, mano, eu como fui pra muitas batalhas, batalhas que tinham pouca estrutura, batalhas que eram a capela também, e batalhas que colavam muito o MC ali da região, mas que tava à vontade no lugar pá, eu acho que eu também fui bastante moldado por isso, mano, apesar de ser de uma geração depois, mas eu acho bom, mano, acho que mesmo com toda a estrutura que tem atualmente, o MC consegue se lapidar bastante se ele querer e correr atrás também. Sim, de fato, parça, e não sei, mano, eu vi o Augusto falando um bagulho que às vezes o DJ solta um beat que geral conhece e tudo mais, e aí já dá uma puxada de peixe, mas sei lá, eu não vejo isso tanto como uma facilidade, assim, tá ligado, pro MC que tá rimando, tipo, no sentido de que, mano, já vi vários, mano, com beat clássico que também escorregou no bagulho, tá ligado, tipo, pelo menos, falando assim, da mudança de estrutura, né, mano, de infraestrutura, porque a maioria das batalhas não tinha acesso a uma infraestrutura, uma caixa de som, um microfone e tudo mais, tá ligado, um sistema de som pra conseguir colocar o beat, ter um mínimo de mixagem ali com o DJ, tá ligado, pro bagulho fluir da melhor forma. Aí, tipo, as batalhas conseguindo isso, mano, eu acho que ainda dá pra isso, exercer um pouco, assim, um pouco não, ainda dá pra exercer esse lance de, tipo, você dominar geral só com a sua voz, por mais que tenha caixa, tá ligado, mano? O bagulho é você sentir ali no palco, parceiro, a energia do bagulho como é que tá, saber chamar a galera também é importante, tá ligado, mano? O microfone é uma arma que potencializa o que você tem dentro de você, mano, você, e a sua voz também, tá ligado, mano? Acho que é a mesma fita. Exatamente. Não, mas o lance que você falou do beat, né, mano, tem gente que não respeita o beat, né, mano? Tem gente que o beat não respeita a pessoa, né? É, eu gosto de brincar com os DJs que eu conheço que é, pô, tem uns beats que você tem que respeitar e tem uns beats que você tem que domar, mano, você tem que domar o beat, tá ligado? E tem uns beats que você só usa, tá ligado? Tipo, sei lá, um Drop Likes Rod, por exemplo, pra um beat que você usa. Esse aí é clássico. É o beat que você usa, tá ligado? Você respeita o beat, você deixa ele ir, ele cumpre o papel dele, o Reinaldo, o Exhibit também, que ele é bem marcadão, o Disque Inferno, esses beats que tem cara de batalha mesmo, mas você tem que dominar o beat, mano, usar todas as marcações de instrumental pra fazer o seu ponto ali acontecer no meio do beat, né? E é louco que com a chegada do trap, né? Como a gente conhece agora e tal, esses beats que eram o Dirty South, que as pessoas consideram o trap também, chegou uma outra forma de você domar o beat, né, mano? Então você tem que apresentar o flow, o bagulho é tudo mais rápido. E como você vai formular suas ideias, como você vai utilizar o flow que as pessoas já conhecem, né? Que tem aquelas melodias meio boletas, né? E aí as pessoas vêm com você, mas você tem que ter uma ideia da hora pra colocar no meio dessas melodias, né? E você tem que respeitar o beat, né? E é uma coisa que completa a outra também, né, mano? Porque se você for ver assim, não vai ser o suficiente você só saber encaixar o flow, mas não saber o que colocar no flow junto com isso. E também não adianta hoje em dia você só saber encaixar no beat bem sofrido, tá ligado? No trap, mano. Porque o público já tem uma noção assim de flow, já tem tipo um apreço por esse jeito de rimar. Então se o MC pega, começa a rimar no trap muito, sabe, bem naquele jeito que ele tá se esforçando muito pra encaixar no beat, a rapaziada já desvaloriza um pouco a rima. A rima vai ter que ser muito boa pra arrancar um grito que é uma rima com um flow bom e uma rima tipo, vai, boa também, assim, não é uma rima espetacular, mas é boa e o flow ajuda ela a ficar completa, tá ligado? Visão, visão, parça. Você se identifica com mais qual tipo de beat que você tá tendo mais facilidade? Eu pelo menos observo que você tem muito destaque nos beats tipo de trap, tá ligado, mano? Tipo, você tá sabendo encaixar certinho, um flowzinho acelerado, tá fazendo certinho esse bagulho, tá ligado? Mas não sei, tipo, às vezes você tem esse saudosismo do boom-bap, como é que é a sua cabeça nesse sentido? Mano, eu gosto muito de rimar em boom-bap, velho, quando eu pego tipo, boom-bap pra rimar em batalha, assim, principalmente se vier um round de resposta, mano, que o cara atacou muita coisa, aí você já vai separando certinho ali no boom-bap é só sequência, tá ligado? Mas no trap, eu acho que eu tenho uma versatilidade muito boa e uma vantagem, principalmente quando é um trap que tem uma pegada mais acelerada, que eu consigo, tipo, cadenciar a levada em algum momento e em outro eu pego e já faço alguma coisa mais rápida, que o público, tipo, fica vidrado naquilo, mano, chama bastante atenção. O exemplo é a batalha minha com o FLP, Pona Leste, eu fiz, tipo, fui começando o round bem tranquilo, pum, cadenciando de boa ali, só encaixando, aí, pum, no meio do round comecei a fazer uma sequência, assim, mais acelerada, uma levada mais rápida e a rapaziada já veio na barra. A rapaziada só tava esperando a finalizada, mano, só tava esperando falar a última rima e... Porque você ainda fala, tipo assim, porque, mano, a galera hoje, não sei, mano, o que você acha? Na minha opinião, a galera superestima um pouco o bagulho do Speed Flow, parça. Com certeza, com certeza. Porque, mano, tipo assim, você começou o Speed Flow, você tinha feito a metade do primeiro verso, tá ligado? Você fez quatro rimas, eu acho. Você tinha feito a metade da primeira rima, a galera já tava, tipo, uou, aí você fez, calma, calma, porque você já tinha a punch na sua cabeça e tava construindo ela grande, tá ligado? Esse pessoal já vem gritando, tá ligado? Eu fiz isso só porque eu gosto realmente, mano, de deixar a rima finalizada. Pô, velho, se eu vou fazer o Speed Flow, a rapaziada tem que esperar até o final pra ver se você realmente vai acertar o negócio, mano. É, exatamente. Porque, velho, a rapaziada começa a gritar logo quando você começa a acelerar, a rapaziada grita e você não precisa nem terminar o que você falou agora, mano. Eu falei o calma, calma, calma ali, porque eu queria mostrar, mano. Eu falei, ô, rapaziada, deixa eu terminar a rima e se for boa, vocês gritam, pô, já era. É louco, mano. Isso é da hora. Colocar, mano, a rima vem em primeiro lugar e depois como você entrega essa rima e o desenho do flow, né, como ele funciona. São assuntos, são assuntos que as coisas mudam, mas elas continuam as mesmas, né, mano. Tem o Se Liga Meu Mano aí, né, que as pessoas, todo mundo, as pessoas meio que se acostumaram já com ele e aí tem a versão 2.0 que é dentro desses beats com o BPM 130, né, 135 e tal. Eu acho que o que eu tô ansioso pra ver mesmo quando voltar, o presencial, o pessoal usando o drill, usando o grime dentro das batalhas, tá ligado? porque a construção das rimas, né, se você for pegar o Chicago Drill, né, ou o grime, né, que vem do Reino Unido, tem muita rima interna, tem muita multisilabe, que você trabalhar isso com velocidade, né, que é diferente de você usar um BPM que tá, tipo, entre 80 e 90, BPM ali, 95, você pensar essas paradas, é tipo, mano, é suave que você tá, tipo, batendo a cabeça aqui pensando, pô, ABC, nananã, e aí quando o bagulho vem rapidão, e esses beats é bom que o bagulho, pra ser sincero, a sensação que eu tenho quando eu tô ouvindo um disco de grime é que dá vontade de ver alguém na roda dar um soco na cara, sair na mão, dá vontade de sair na mão nessa música. É, o grime tem uma pegada bem mais, mano, hard ali, né, mano? Bem agressiva, mesmo violenta, pá, e eu quero ver o pessoal se adaptando a isso nas batalhas, né, eu sei que tem artistas como o Flesios e o Feben que já fazem o Grammy aqui no Brasil, né, já trabalham, tem o Brasil Grammy Show e tudo mais, mas eu quero ver esse pessoal traduzido pro freestyle, vai sentar, tipo, o pessoal usando essa estética, essa sonora no freestyle, e já aproveitar, Paulo, você tá estudando essas paradas, pra mim, bravo na batalha? Pô, mano, eu comecei a acompanhar, eu comecei a acompanhar, mano, mais essa cena do grime e do drill há pouco tempo, assim, e os dois que você citou aí, o Flesios e o Feben, mano, acompanham bastante ali o álbum Brime que eles lançaram também, pesado, e eu tô estudando, pô, eu já rimei, eu já fiz freestyle em alguns beats de grime, assim, mano, pra treinar, assim, tá ligado? Ver como que fica, e é hard, se o MC não tiver uma noção e um preparo ali, tipo, de saber lidar com o beat, velho, ele vai, mano, tropeçar, vai tropeçar muito, vai acabar, tipo, às vezes dando a sensação também que ele tá desencaixando, porque querendo ou não, o grime, às vezes tem umas caídas no beat que volta depois, você tem que saber ali lidar com o instrumental melhor, mas eu tô dando aquela analisada, mano. É visão, é isso aí. Eu acho que a Leste tá fazendo esse bagulho da hora, tipo, conseguindo encaixar outras coisas, mano, porque, tipo, as batalhas clássicas, elas têm a sua presença de beats já, tá ligado, mano, é um bagulho pouco mudado, pouco discutido, e, mano, não está no fervo, parceiro, porque agora tem dois produtores na organização, o cara tá, tipo, com o projeto de, tipo, chegar com vários tipos de beats diferentes, tá ligado? Produzir bagulho só pra batalha, estudar essa estética a fundo mesmo, tá ligado? E, tipo, as pessoas vão notar essa diferença, e os caras querem subir, tipo, os instrumentais nas plataformas e tudo mais, tipo, deixar esse bagulho redondinho, tá ligado, parça? Tipo, usar várias estéticas, igual a gente fez do trap funk, mano, foi um bagulho que poucas batalhas fez, tá ligado, mano, tipo, usar a gente que não é usado, né? Tá ligado? Ficar misturando essas paradas, mano. E a variedade, mano, torna o negócio bem menos maçante, né, porque, pô, você tá ali numa edição de batalha, aí, uma edição que você já tá com, acostumada a ver, você sabe que vai cair, pô, vários boom bap, vários trap, aí do nada vem uma edição só trap funk, aí você já fica naquele ânimo, beat diferente, você já vem naquela vibe, né, mano, fica outra coisa. Vizião, parça. Pô, e é louco, né, porque o rolê do Grammy, né, os moleque do Reino Unido se vestem igual os colombianos aqui, assim, ó, camisa de time, os tênis de corrida, pá, né, que os moleque da Quebrada gosta, tipo, Mizuno, outras marcas e tal, mas é tipo, uma estética muito próxima, né, que eu falo, que a música eletrônica dos lugares, ela tende a ser bem parecida, né, do mesmo jeito que o trap é 130 BPM, o funk aqui é 130, e o Grime, o diferencial do Grime, é o pessoal que imigrou, né, do, toda a África ali, seja Nigéria, seja, é, Senegal e tal, pro Reino Unido, e os caras botam essa sincopagem nos beats, nas rimas, né, a bateria, ela não é tão quadradinha quanto as pessoas esperam, né, mano, a caixa do bagulho, ela, tipo, marca um bagulho, ela marca um bagulho diferente, e é louco ver que a gente, pelo menos, tá tentando botar, as pessoas testar o, testar o ácido dos MC, assim, mano, tem um bagulho que as pessoas não falam muito, mas, tipo assim, às vezes é certo e é errado ao mesmo tempo falar que a MC tem que rimar qualquer beat, se você faz freestyle, se você, se você faz freestyle, você tem que rimar qualquer beat, você tá falando que você improvisa, você tem que improvisar, e improvisar é fazer o que, o que dá com o que tem, então é isso, assim, tipo, mano, se mandar um brega, se mandar uma rocha, nossa, uma vez eu fui fazer um bagulho com a Batalha da Leste, e tinha uma banda, e aí a banda meteu, olha só, eu falei, mano, que, não, mas qualquer, não sei o que, eu falei, mano, qualquer coisa, aí os cara foi, passando pelos estilos, passando pelos estilos, aí a gente aí bem, tá no freestyle, tá ligado? Forró, brega, samba, pagodão, aí os cara meteu um, um sopa, e a gente foi passando, e o Pé também fazia muito isso no começo da batalha, o beatbox, que era, tipo, não deixar a gente ficar acostumado com as coisas, então, tipo, ele tava fazendo um beatbox, e do nada ele metia um drum and bass, e do nada ele metia um trap, e do nada ele metia um samba, e aí a gente tinha que, tipo, mano, acompanhar, né, entender, conhecer a música, porque ele queria testar mesmo, é, mano, o freestyle só é legal, que nem quando a gente foi lá na Disney, Andrade, o freestyle só é legal, quando as pessoas, elas, conseguem imaginar a possibilidade que você vai errar, que a possibilidade que você vai errar, é entender que você tá fazendo um bagulho na hora, ou quando você fala, o que tá acontecendo na hora pras pessoas, e aí não tem como mentir, tipo, pô, caiu uma folha, e você fala da folha, e essas possibilidades, né, mano, até pra batalha de freestyle, que nem a gente tava comentando, é, pouco mais cedo, pô, tem um episódio do anime muito louco, que o cara transformou em rima, tá ligado, e aí você fica, tipo, pô, mano, já vi isso em outro lugar, é uma construção da hora, você conseguiu fazer as palavras em Maren, mas não tem nada a ver com a pessoa que tá na sua frente, com o seu adversário, eu quero ver você depreciar essa outra pessoa, improviso, não é, tipo, na hora, assim, não é, pô, vir com a decorada aqui, ou, vir com essa ideia aqui é muito louca, mas não tem nada a ver com o que tá acontecendo agora, eu quero ver freestyle, mano. Isso, pô, da hora, põe, ou, na moral, falando de freestyle, como a gente falou todo esse tempo, eu queria até puxar o gancho de um bagulho, sobrenacional, tá ligado, cachorro? Tá ligado. Mano, tipo assim, o Apollo tinha sido selecionado, o que aconteceu primeiramente? Durante a pandemia, a família de rua se reuniu com os colaboradores, decidiram fazer um nacional, com 16 MCs selecionados de cada estado, um dia esses passariam por um processo seletivo, entre votação da internet, escolha de júri técnico, pra ficarem só oito, pra ter o estadual de cada estado. E aqui em São Paulo, o Apollo tinha sido selecionado, mas o que aconteceu? Que eu vi que seu nome não tava lá, foi o WM agora, eu não entendi muito bem, tá ligado? Queria que você desse o papo aí, parça. Mano, primeiramente assim, o motivo, o primeiro motivo assim, que inicialmente, foi me levar a deixar a vaga pra outro MC, foi o fato de eu não, não tá com foco nisso esse ano, não tá, tá ligado, no pique de, de querer competir pro nacional, e por vários fatores, mano, isso daí rolou, porque tipo assim, como esse ano tiveram praticamente, véi, dois meses, e um pouquinho do terceiro mês do ano, de batalha, eu acho que, pô, muita coisa que poderia ter rolado, não rolou, então a competição nacional, não vai ser do mesmo pique que as outras foram, saca? não vai ser realmente o negócio que os destaques do ano inteiro ali se matando pra conseguir uma vaga, e a plateia vindo na vibe, eu acho que, pra mim, o que me interessa muito é a vontade de realmente querer ser desafiado ali, trombar os melhores, enfrentar vários MCs que estão disputando, independente do MC ser conhecido ou não, ele ter a chance de estar disputando de igual pra igual com você, tá ligado, mano? E São Paulo, especialmente, é o estado que eu vejo que tem mais dificuldade do nível, porque tem muito MC bom, não vou falar que é o estado que tem os melhores, mano, porque isso daí tem muito estado que tem muito MC do mesmo nível, mas é o estado que tem mais número de MC que tem um nível bom, porque é muita gente rimando, é uma cidade muito grande, então, velho, tem competição que você vê que tem um MC que não tem nenhum reconhecimento, tipo, de mídia, mas chega numa batalha e consegue tirar um MC que tem uma visibilidade muito mais alta, porque é um MC que tem um talento, então, pelo fato de ter também sido escolhido a dedo, eu não queria, não tava me sentindo 100% à vontade pra disputar e ter o mesmo foco, então, preferi deixar passar essa oportunidade, mano, pro ano que vem, se a vacina, se Deus quiser aí sair, eu fazer um ano muito bom de batalha, mano, dar as caras em vários estados, várias batalhas de São Paulo, e aí se realmente for pra ser, vai rolar. Sim, mano. Então você tá falando pra mim que você não vai participar do Mundial de Clubes do ano 2000. Ah, é foda, é foda. É isso. Não, não, tô muito bem. Eu entendo a foda. Eu entendo a família de rua, eu ia falar isso, Andrade, eu ia falar isso. Não, porque a gente não tem uma métrica, né, mano, a gente não tem como fazer eliminatórias válidas, né, tipo, a ideia sempre foi, né, desde que a gente conhece o nacional por nacional, depois da Liga dos MCs e tudo mais, é pegar pessoas que batalham na rua, pessoas que são envolvidas ativamente com o hip hop, que praticam o hip hop da maneira analógica, que é colar na batalha presencial, ouvir uma parte de bagulho, ver as pessoas rir da sua cara, que é um bagulho muito difícil, mano, eu já passei por isso, todo mundo que tá aqui já passou por isso, já ganhou, já perdeu batalha, o pessoal já falou um bagulho que, tipo, meio que fez as pessoas olharem pra você e falar, pô, o cara te aloprou, e não sei o que, mina te zoou, e não sei o que lá, e eu acho muito nobre da sua parte, você entender o seu momento primeiro, né, o seu momento é como, não sei, não dá pra gente falar que o freestyle é um esporte, mas é uma competição, o seu momento competitivo, e você fala, pô, mano, eu não tô tão preparado, se eu não tiver tão preparado, eu não vou conseguir representar São Paulo, se eu não representar, eu não vou conseguir representar a Leste B, que a gente já vai reclamar a autoria, já, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar, não, é nosso, vamos, cria, e tudo mais, e falar, tipo, mano, manda outra pessoa que tá bem mais motivada que eu, que tá bem mais preparada que eu, mas ano que vem, se a rua tiver livre, não vai ter como mandar outra pessoa, porque eu vou dominar, tá ligado? você demonstra um respeito muito grande pelo hip hop, e uma confiança muito grande do que você faz, mano, e isso é foda, isso é da hora. É louco. Tamo junto, mano, e assim, a questão de, de também não participar, foi bom pra mim, porque logo em seguida que eu não, que eu falei que eu não ia participar, eu fiquei sabendo que quem ia, eu ocupar essa vaga aí, é o WM, mano, e pô, o WM, ele tava muito na bala mesmo, é um moleque que mesmo com a situação aí, da quarentena, ele tava se dedicando no freestyle, querendo melhorar nas batalhas, ele tá de cota, mano, tá de cota, então eu acredito que ele tá 100% focado nisso, e só de saber que uma pessoa que realmente quer aquilo mais, mais do que eu, vai disputar, eu já fico satisfeito, mano, já fico feliz. E como o Andrade disse, mano, apesar de eu não querer disputar, eu entendo totalmente aí a família de rua, mano, da situação que eles estão fazendo o possível, né, mano, dentro das possibilidades que a gente tem esse ano, pra rolar, eles estão fazendo o possível pra acontecer, isso é louco. É, sem palavras, o correio dos caras. tem a gente também, o Kalashon Line, a gente tá, tipo, tentando, né, mano, manter o bagulho o mais próximo do que a gente faz na rua possível, né, imagina pros caras, que é tipo, tem um mapeamento gigante de batalhas de MCs, um monte de eliminatórias, esse evento que precisa acontecer, talvez eles devam satisfação pra uma par de gente, gente que já investiu, e esse evento precisa acontecer de um jeito ou de outro, como que a gente vai viabilizar isso, com o mundo acabando, é, morrendo gente de doença, morrendo gente de tomar tiro da polícia, é, a economia toda desestabilizada, como a gente vai trazer essas pessoas pra cá, a gente vai trazer essas pessoas pra cá, então, eles têm um problema muito maior do que a gente tem noção pra resolver, assim, tipo, a gente não pode, é, criticar eles por uma atitude, sendo que a gente não conhece o passo a passo daquilo, né, mano, sendo que, tipo, mano, eu, por exemplo, não tô nem saindo de casa, o que que eu tenho que falar dos caras, tá ligado, eles tão tentando fazer uma parada, que movimenta o Brasil inteiro, não é, tipo, sei lá, mano, a escala com que eles trabalham é bem diferente da Batalha da Liga, a Batalha da Liga, é muito grande, a gente funciona no metrô, muita gente da internet aqui participa dessa cena, criticando o corre dos caras, tá ligado, falando que não devia ter e tudo mais, tá ligado, mas família, você tem que entender também que, tipo, mano, é o corre dos caras, parça, não tem como deixar parado, tá ligado, mano, é o corre dos caras, é a mesma coisa que você virar e falar, pô, mano, você não vai poder trampar durante um ano aí, ano que vem, você faz seu evento, tá ligado, é, o fato do evento ser anual, mano, complica muito, tipo, de você falar, era melhor não ter, mano, os caras, tipo, se programam o ano inteiro pra isso, ano inteiro pra fazer, parça, é, mano, é um bagulho que, tipo, é foda, se você querer falar, nossa, não, não pode, não devia acontecer, é osso mesmo, mas é isso, é, não devia acontecer, é, se der pra acontecer, que aconteça da, é, se for presencial, se for pra acontecer da melhor forma, todo mundo respeitando aí as regras da OMS, tudo mais, se for pra acontecer de forma virtual também, mano, que, é, seja da melhor forma, a gente, vai ser presencial, vai ser os estaduais e o nacional vai ser presencial, tipo, vai ter um estado, vai ter uma seletiva estadual, e o nacional vai ser presencial também. Mas vai ser, vai ser interessante, mano, vai ser da hora, vai ser, vai ser interessante ver, tipo, o fato de que a final do nacional, né, pelo menos inicialmente nessa situação aí, já que as pessoas estão começando a, a, a afrouxar um pouco mais essa, essa situação da, do isolamento social, é, vai ser interessante ver um nacional, mano, que igual uma live show vai ser praticamente, né, porque os caras, os caras falaram que vai ser desse jeito, vão ser, tipo, os MCs de cada estado, presencialmente, e aí vai ter show também, de outros artistas, e pô, o público não vai poder estar gritando, vai ter o público vendo na internet, e, mano, votando por lá, velho, assim. É, vai ter que votar, e isso, isso levanta outros problemas, né, que é a questão da tecnologia. Vai ter jurado, é, 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 as outras paradas, não, tem que ter, nos dois, mano, eu acredito muito no poder do povo, sem maldade. É. É, mas eu acho que, quando a gente tá falando de uma estrutura muito profissional, assim, a gente também precisa de profissionais preparados pra, escolher o que, ou escolher a melhor rima, assim, várias vezes, na posição de apresentador, você vê e fala, tipo, tal pessoa não ganhou nessa batalha, assim, e, é muito louco você ver esse bagulho, e você, tipo, mano, mas essa pessoa não ganhou, assim, a gente já viu batalha o suficiente, às vezes, você tá no meio do round, e você, tipo, sempre dá um mini salvinho, sempre dá um mini salvinho, quando eu vejo que, tipo, a plateia tá... Verdade, verdade. Um mini salvinho, tipo, minúsculo, parço, pode ser, mas eu... Volte com consciência, tem essa tensão nas guias, tá ligado? Sempre uma agulha assim, mano, mas sabe qual que é o mais engraçado disso, velho? É porque, assim, tem algumas vezes que funciona, mas aí é engraçado, mano, que já teve vez, assim, tipo, do cara dar um salve antes, falar assim, ô rapaziada, vamos votar com consciência, não sei o que, e a rapaziada, mano, tipo, só, mano, ignorar, rapaziada só ignorou, e aí na hora da votação, ô, barulho pra fulano, todo mundo é assim, ó, barulho pro outro, e nem aí, mano, os caras não, não tá nem aí, engraçado, velho. Isso que é foda. Pô, é louco, né? É, tipo, sei lá, a gente tenta educar o público, assim, o pessoal fala que é difícil batalhar na Batalha da Leste, justamente por isso, porque as pessoas, elas não cobrem, as pessoas querem ouvir, as rimas boas, e às vezes acontece na Batalha da Leste também, a gente precisa puxar a orelha do público. E dos MCs também, né, às vezes. É muito importante, mano, como a gente falou no começo, né, mano, é uma responsa muito grande, as pessoas realmente fazem o que os MCs dizem, assim, mas as pessoas, pode ser perigoso, a gente pode, é, alimentar o discurso de ódio, a gente pode falar uma coisa que a gente não tem pleno conhecimento, então é bem complicado, né, mano, esse nosso compromisso com o hip hop, com a diversidade, né, nos últimos nove anos, é, é bem difícil pra gente também, como plataforma, né, pra MCs, como organização, porque às vezes as pessoas, elas querem se divertir mesmo, elas querem zoar, é, e acaba vendo esse bagulho como um bagulho maçante, e tipo, demorou uma cota, de 2011 até 2020, pras pessoas, pra sociedade entender o que a gente tava falando em alguns momentos, tá ligado, de tipo, mano, não faça rima xenofóbica, racista, transfóbica, homofóbica, é, a gente tá se desrespeitando no nível intelectual, mano, você tem que ser mais inteligente que essa pessoa na hora de desrespeitar ela, você não precisa xingar a mãe do cara, fazer apologia a estupro, essas paradas assim, e aí em todas as discussões e polêmicas que tiveram, foi da hora ver também, que as pessoas que conheciam a Batalha da Leste, falaram tipo, não, a Batalha da Leste não é assim, e aí a gente começou a se caminhar pra esse lugar onde a gente parou de ser o chato e começou a ser o correto, tá ligado, é como você enxerga, né, você passando por várias batalhas de MCs, tem umas batalhas que é tipo, mano, sem regra, fala da mãe, é tipo gererê com freestyle, com flow diferente, e tem batalha que é tipo, mano, tem regras, mas também não tem muita, e tem a gente que é tipo, mano, vamos tentar ser desrespeitoso da maneira mais respeitosa possível. É, é difícil, mano, tipo, é difícil você pegar e, eu mesmo falando por mim assim, eu já, pô, já dei muita risada de rimas que se você for ver, são coisas que estão erradas, tá ligado, são coisas que, mano, o hip hop, se você for pegar na raiz do negócio, é uma luta contra isso, tá ligado, e acho que isso aconteceu já diversas vezes, mas hoje em dia eu tenho, mano, uma consciência bem maior, e exatamente pelo crescimento de tudo como foi, e as pessoas tendo mais noção também, por exemplo, tem batalhas que eu vejo, mano, tipo, de três anos atrás, nem é muito tempo, pô, tipo, véi, batalhas de 2017, 2016, assim, mano, até no Santa Cruz, independente do lugar, assim que for, que o MC, pô, faz umas rimas muito, muito baixas, assim, mano, desrespeitosas demais, e a rapaziada grita, e não tava nem aí, ninguém tava dando o areada, ninguém tava ali puxando, tipo, mano, chamava o adversário, tipo, eu vi, véi, eu tava reparando nisso esses dias, eu assisti uma pá de batalha antiga, e eu vi aqui, mano, com muita, muita frequência, era usada, tipo, véi, tiração, tipo, de usar a palavra, ah, bicha, viadinho, tipo, pejorativo mesmo, pra gastar, e arrancava muito o grito, mano, nas batalhas, porém, eu acho que a conscientização é importante, porque a gente, com o microfone na mão ali, mano, em cima do palco, tá formando opinião, a gente tá, a gente tá dando a palavra pro público, e o público, querendo ou não, capta aquela mensagem que a gente tá falando, independente se você tá falando algo que seria o correto ou não, então, tendo regras também, eu acredito que educa tanto o MC quanto o público, porque o público pode falar, mano, ah, tal coisa é chata, nossa, ter regra é chata, eu queria que fosse liberado, mas, a pessoa vai entender que aquilo ali, não é algo em questão de, ah, mano, batalha é pra desrespeitar, é questão de saber que, pra ela, aquilo ali é uma zoação, mas se outra pessoa escuta, a pessoa que tá naquela causa, lutando por aquilo, se sente ofendida, então, pô, a sua risada é uma coisa que pode tá causando algo ruim pro outro, então, eu, eu, quando eu tô rimando, tenho a noção do que eu falo, eu tenho ali a intuição, então, batalha com o regra ou sem, pra mim, não faz diferença, mano, eu sempre, tipo, procuro, procuro ir pro lado realmente ali do duelo intelectual, tem outros MCs, que gostam bastante, tipo, de ir pro lado mais, da mula e tudo mais, eu não vou ficar julgando, falando um bolão assim, mas eu acredito que, a educação, quanto mais você for instruindo, é melhor, mano, porque atinge o público de uma forma mais positiva, e deixa o negócio todo mais saudável também, velho, porque o público, às vezes, é muito, muito tóxico, mano. Papo reto, mano, esse bagulho do público ser tóxico, é papo reto, velho, que igual você foi ver, Apolo, o que eu até respondi na sua enquete lá, mano, teve uma enquete que você fez no Insta, você perguntou, quem que me acompanha aqui que já foi numa batalha? E tipo, três quartos nunca tinham ido, mano, numa batalha, tá ligado? O público de internet que acompanha, não cola na rua, não sabe dos fundamentos do hip hop, tá ligado? A maioria deles, parça. Acho que as batalhas é só a troca de rimas ali, não tem uma cultura por trás que tem fundamentos, que tem uma ideologia impregnada naquele bagulho, tá ligado? Vê mais como uma interação importante, é, exatamente, informação é importante pra caralho, mano. E aí, por exemplo, vai, mano, a rapaziada que leva isso como só uma interaçãozinha, que acha que não tem que ter respeito aos fundamentos e tudo mais, se ela vê aquele MC que geralmente ela dá risada das piadas, aquele MC tomando consciência sobre o assunto, e falando, não, pô, acho que isso daqui não é tão legal desse jeito assim que vocês estão achando, isso, isso, isso aqui não é da hora, tá ligado? A rapaziada, é, mano, a rapaziada vai tomar consciência e falar, é, se ele tá falando, mano, quem sou eu, tipo, pra, pra discordar isso. É muito influenciador, né, parça, os MC, mano, é muito influenciador, parça, os MC assim, que tem uma, muito, mano, muito. Mano, ainda mais agora, né, mano, tem MC de, de batalha, zero músicas, zero assessoria, mais de cem mil seguidores, mano, cem mil pessoas. Muita gente, mano. Pensa o que são cem mil pessoas, mano, cem mil pessoas não cabem no estádio de futebol. Eu entro nessas brisas, velho. Eu entro nessas brisas também, mano. Esse é o escopo das paradas, tá ligado? Imagina, tipo, mano, eu sou uma pessoa mais discreta, por mais que eu sou músico, as paradas, tudo, mas, tipo assim, mano, o número de seguidores que eu tenho, é o número de pessoas grandes, a ponto de eu não saber o nome de todo mundo, a ponto de, tipo assim, mano, se esse grupo de pessoas resolver se juntar em um lugar, só em um espaço, não vai caber. Não cabe dentro de um acabe de show, não cabe dentro de uns lugares, 100 mil pessoas não cabem dentro de um estádio de futebol, mano. É um dos maiores espaços para aglomeração que a gente tem no Brasil, né? Nossas arenas de futebol, a maioria delas comporta até, tipo, 60 mil pessoas, mano. 100 mil pessoas é muita gente, imagina essa pessoa. É, não, eu entro nessas brisas direto, mano. Então, eu entro muito nessas brisas, mano. O bagulho. Eu gosto de futebol. A brisa que, e se cada um te desse um real, já pensou? E esse bagulho de estádio eu penso direto, porque, mano, teve uma vez que eu colei no Morumbi, assim, para assistir o jogo, né, mano, aí eu estava, tipo, estava na hora do intervalo, assim, aí eu fiquei olhando uma cota, mano, fiquei olhando, falei, caraca, mano, cabe muita gente aqui, e eu tenho, tipo, um número, mano, que se eu botar todo mundo que me segue aqui no estádio, não vai caber, tá ligado? Eu falo, caraca, como que pode, né, mano, um bagulho desse, é loucura, você vê assim, e fala, você é louco, é verdade. É, é muito louco, e tem, tipo, um MC de 17 anos que tem isso, assim, 16. tem MC de 13, 14, mano. É, mano, imagina que isso não faz na cabeça de uma criança, mano. É, mano, mexe muito. Sei lá, um pessoal famoso, mexe muito. Famoso, na minha época, tinha estourado 5 mil amigos no Facebook. Famoso agora, tipo, 200 mil, 300 mil seguidores, tá ligado? Tem seu lado ruim, porque, tipo, as pessoas não, pelo menos na minha visão, né? As pessoas não têm a noção de que são influenciadoras, tá ligado? Então, acabam propagando muitas coisas, às vezes, que vai ser zoado, tá ligado? Tipo, pra aquele público. Até se expor também, Tipo, expor a vida pessoal, tal, pra o menor da vez. Mas tem o lado bom de, tipo, trazer vários trampos também, né, parça? Que eu até vi que o Apollo fechou com uma marca de roupa, tipo, que, inclusive, tá tendo uma collab do Apollo na marca de roupa, mano, muito chave aquela blusa, que você vai comprar, né? Porque ela é bonita, ela é brava. Muito foda, na moral. Ela é pesada, mano. Fala um pouquinho dessa experiência também, como é que foi? Tipo, os caras só dão um salve pra fazer uma collab, eu vi que eles tinham te mandado uns panos, né? Aí o retorno foi bom pra eles, eles quiseram fechar uma fita, foi isso? É, a real é que é assim, mano, o mano lá da Vishfi, me deu um salve, aí a gente começou a desenrolar, né, falar sobre parcerias e tudo mais, e aí, mano, logo de cara, foi uma marca assim, que, pô, a gente, em MC de batalha, mano, ganha bastante pano, tá ligado? Vem direto, várias marcas, queria fortalecer, mas é aquilo, né, a marca, mano, pô, duas, três camisetas, fala pra divulgar e fica por isso. Aí esse mano, logo de cara, já mandou muita coisa, tipo, deu uma atenção legal, mano, tipo, na intenção real de a gente ali estar se ajudando mesmo, pô, eu fazendo uma divulgação, mostrando que eu realmente gosto dos produtos, mostrando pra rapaziada que é um bagulho da hora, e aí, na primeira já deu um retorno bom, aí ele mandou na segunda também, mano, caprichando a gente, fazendo parcerias, e aí a gente troca outras ideias, né, mano, a gente elaborou essa collab aí, da marca comigo, que é um pano assim, que tem a temática de espaço, de foguete e tudo mais, relacionado ali pro Apollo, e aí a gente tá tendo uns planos, mano, essa marca aí tá dando um apoio legal também pra mim, a gente vai fazer uns planos também relacionado à música no futuro, assim, com clipe eles apoiando, e é isso, eu acho da hora, mano, ver o quanto a gente pode influenciar, porque tem vez direto, assim, que eu tô no Instagram, pá, o que mais vem, assim, um exemplo, mano, eu boto um cap, um boné, pum, coloquei um boné na cabeça, gravo um story falando qualquer fita, nada a ver com um boné, tipo, divulgando, aí a rapaziada, mano, vem muita gente falar, nossa, onde você comprou tal coisa, mano, nossa, onde você pegou não sei o que, eu quero lançar um igual, pá, e aí a rapaziada se influencia, mano, tanto com isso, imagina, tipo, pô, uma coisa supérflua, como uma peça de roupa, rapaziada, já tá se influenciando, imagina com aquilo que você tá falando também, né, mano? É, visão, pai, visão, isso é pra ter uma noção, mano. É, aproveitando aí também, a gente vai mandar as peças da coleção da Rota, pra vocês, já que tá tão influente aí, vamos mandar esses panos, pá, tá ficando muito foda, aliás, não é porque eu sou pano também não, mas ok, o barco, eu sei o tio, tá ficando foda as peitas, mano, quando sair eu já garanto o amigo já, mandaremos, aí cachorro, mandaremos, eu acho, eu vou fazer umas perguntas rápidas aqui, que eu fiz uma enquete no Instagram, tá ligado? Perguntando pra galera do Instagram, algumas coisas que os fãs mesmo querem saber, se você quiser responder de forma rápida, ou se estender, tanto faz, o que é importante é fazer a missão, manda bala, eu vou achar, eu vou fazer umas 5, 6 perguntas aqui, pra não estender demais também o podcast, qual que é a pergunta? Fechou. Manuela, com W, no lugar do E, perguntou, quando que você pretende lançar mais som? Você já tem algum projeto em bala, de música, não tem nada, se presente no estúdio? Agora que eu já tô voltando as minhas atividades, pelo menos em questão de trabalho, depois de ficar muito tempo em casa, mano, fiquei 6 meses em casa praticamente, sem sair pra nada, eu pretendo colar nos estúdios, e já gravar, preparar pra ainda esse ano, ter os próximos projetos musicais, espera aí que eu chutei a câmera, mas eu pretendo ainda, eu pretendo ainda deixar pra esse ano, os projetos musicais que eu quero adiantar, eu quero lançar o próximo som meu, eu quero lançar um som solo, tá ligado? Fazer um som solo que bata aí, não em questão de visibilidade, mas em questão de, pô, sentir satisfeito com o trampo, fazer um negócio que eu falo, caraca, da hora. Sim, certo. E é isso. Ó, tem uma outra pergunta aqui, de um FCC, o Underline, Apolo MC, FC Underline. Qual é o seu maior objetivo do momento? Meu maior objetivo do momento, mano? É, é difícil, tá ligado? Porque assim, ano passado foi um ano que eu estabeleci objetivos, mano, eu realmente coloquei, assim, objetivos em pauta, e eu, graças a Deus, consegui cumprir, mano, os objetivos, tanto em relação à batalha, que era o que eu tava focado no ano, quanto em relação a realizações pessoais mesmo, assim, de vida. Mas esse ano de 2020, véi, foi um ano que a situação inteira me deixou meio que desnorteado em questão de ter um foco, mano, então, eu acredito que o meu objetivo atualmente seja me encontrar, tá ligado, mano? E eu acredito que eu vou fazer isso através do rap, mano, colocando minha mente pra trampar nos estúdios, focando minha concentração no meu progresso futuro, tá ligado? Certo, visão. E se já emenda num outro bagulho aqui que é, tipo, você pretende viver de rap? Tipo, é uma brisa que você tem? Com certeza, mano, com certeza, mano, porque antes mesmo de querer ser MC, mano, de querer estar nesse movimento assim, e ganhar dinheiro, viver disso assim, eu já tinha as brisas de quê, mano? Eu não tenho a mínima vontade de só me formar pra poder ganhar dinheiro em alguma faculdade que me pague bem, pra eu poder ter uma vida ali da hora. Eu sempre tive a brisa de, mano, fazer algo que eu realmente goste, e poder ter essa autonomia, mano, de fazer um trampo que eu me sinta à vontade com aquilo, que não vai ser um trampo que, velho, às vezes eu vou chegar em casa e falar, você é louco, mano, será que era isso mesmo que eu queria pra minha vida? Poderia estar fazendo outras coisas? Então, eu tenho muita vontade mesmo de viver do rap, mano. Visão, pai. Porra, da hora que você tem essa vontade, eu tenho certeza que você vai conseguir, mano. Ó, mais uma pita aqui. Tamo junto, tamo junto. MC que mais admira e já rimou contra? Que você falou do Alves, tá ligado? Mas faz aí um top 3 aí, vai, só pra galera sentir um gostinho. Mano, esse bolso de admiração fica mais pelo fato de você já acompanhar a pessoa antes, então, velho, Alves, Dudu, e um último, mano, Alves, Dudu, pensar num último aí, bala. É. Andrade? Andrade. Eu já batalhei com Andrade. Eu já batalhei, mano, o Apolo me aposentou das batalhas, só que eu fui de culpa com ele, ele não era a hipócrita, tá ligado? Aí eu afundei ele, mano, foi uma época que eu tava zoado de freestyle, aí eu afundei ele, eu falei, mano, já quieto, vou rimar mais não, vou só apresentar mesmo. Mas você é bravo, você é bravo, cachorro. Eu rimava bem. Mas aí, você falou que batalhou duas vezes com ele, Apolo, quem que tá no Flash aí, quem que tá ganhando? Tá um a um, mano, tá um a um. E as duas vezes, as duas vezes, as duas vezes foi em 2018, tá ligado? Faz um bom tempo que a gente não rima. Nossa, eu não rima com o Apolo, eu não rima com essa cota. Vamos vender esse pay per view aí, ó, fazer um AC dos sonhos. Não, quando a luta dos sonhos. Quando a batalha voltar, o Salvador desafia o campeão um dia, porque eu não posso ser o por campeão. É verdade. O desafio do campeão, tradição da batalha morante. Demorou, chega, chega, papai. Vamos tá preparado. É isso, vamos que vamos, A gente quer dizer, várias rimas boas, pra sair na hora. Ó, tem muita pergunta de menina aqui, mano, quando que sai seu namoro, você já pegou fã? Puta, puta, mano, as ideias. Não, velho, questão de namoro, eu no momento, velho, tô tranquilo, tá ligado? Eu deixo as coisas acontecerem naturalmente, eu não fico tipo, caraca, eu preciso namorar. Isso, eu já peguei fã, mano, eu já, sei lá, mano, eu já peguei pessoas que me admiravam, mano, eu falo, nossa, você é da hora, pô, mas não questão, tipo, nossa, vou ficar porque a menina é minha fã, não, eu gosto de ter, pô, contato com a pessoa assim, de achar a pessoa, é uma pessoa da hora, entendeu? Visão, visão, cachorro. É, as perguntas que tem muita pergunta aí, me admirava, me achava, te achou bonita, né, você pegou uma fã, pegou uma pessoa que te achou bonita, te achou legal. Fã da minha beleza, fã da minha beleza. Fã da minha beleza. É isso aí. Fã da beleza. Aí, tá certo. E aí, o que você acha da gente meter aquela lá pra fechar o rosto? Ah, é a brava, não saiu, não saiu. Então, a fita é o que, cachorro? Eu, pelo menos, você tá com as linhas anotadas aí, Augusto? Você tem algumas em frente? Eu tenho várias, mas aí, mas aí, na conversa, chegou uma, que, vamos ver, né, vocês me deram a ref boa, eu tive que trocar. Certo, mano, af, pode começar aí. Aqui, no podcast, a gente sempre perguntou as paradas, pessoal, tá ligado, que vai ser de praxe, certo ou errado? Augusto, o Augusto fez uma cara de medo. Ah, nossa. Não, tá certo, a gente faz essa pergunta, porque, assim, tem um, nós temos um quadro, pra melhor exemplificar, nós temos um quadro dentro do podcast, onde os MCs, eles têm que se comprometer. Eixi. Não, não precisa, não é agressivo, não é nada. Mas, assim, você vai dar notas, pra rimas de outras pessoas. Pum. De um a cinco. Não, demorou. Notas nas linhas. Demorou. E, é isso, tem que, se jogar aí no beco, e como vocês falaram, e vocês falaram no nome, que eu gostei muito, e aí, eu fiquei pensando nessas, nessas pessoas, assim, e, e mudou minha, minha, minha linha aqui. Então, Andrade vai começar, que eu vou puxar uma aqui, da minha caixinha mágica. Vai puxar uma da caixinha mágica? Eu vou usar a coisa da semana passada, mas tava guardada no pente. Porque eu acho que esse quadro, além de você dar nota na linha, né, na questão de lírica, também é pra filosofar um pouco, em cima das ideias do bagulho, né, parceiro? Então, a minha primeira linha, é o seguinte. Ser MC, é conseguir CH.aço. No fim das contas, fazer rima, é a parte mais fácil. Autor desconhecido. Autor desconhecido, né? Esse daí, é pouco desconhecido. Não, esse daí, eu dou cinco, pô, tá tirando, notas cinco para o MC da Cachorro. E a reflexão dessas linhas, o que você entendeu sobre elas? Nós que é MC, acho que tem outra percepção sobre esse bagulho do que o público comum, tá ligado? Sim, mano, sobre essa linha aí, mano, dá pra você explicar e ter diversas interpretações, e a parte, e a parte, assim, que eu também absorvo muito dessa linha é o quê? Que, pô, a parte do MC é conseguir CH.aço, é o quê, mano? Que o MC vai passar, mano, diversas situações ali que ele vai estar sem, mano, direto, querendo desistir, jogar tudo pro alto, seja tanto algumas, alguns problemas familiares, de não ter apoio, ou de, ou de precisar correr atrás de grana, sendo quando você quer fazer seu sonho, mas você não tá ganhando nada, e você tem que resistir a várias outras coisas ali, mano, e, e fazer rima acaba sendo alguma coisa que você tá fazendo, pum, mas tem outras, diversas dificuldades que, que, que vão estar ali, como uma barreira, e você precisa superar, então, essa linha tem vários sentidos também, você ter a questão de como a gente conversou, de fazer rima é a parte mais fácil, sendo que, pô, rimar, às vezes se você treinar, você consegue ser um bom rimador, mas isso não garante que você vai ser um ótimo MC, tá ligado? Visão. A sua visão. é essa, essa aí é visionária, caramba, não tá aparecendo, a que eu quero, eu conheço, mas eu quero citar, palavra por palavra, eu vou, pensar uma aqui. Certo, então eu vou tacar a minha segunda. Lance, 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 lance. Mano, eu tinha preparado uma outra, mas eu acho que eu vou, eu vou mudar um pouco aqui na hora. Porque é o seguinte, mano, enfim, a gente vai filosofar, a minha brisa é mais sobre a filosofia do que sobre a lírica, sobre o que a linha fala do que sobre as linhas em si. A linha que eu quero que você dê a nota é o seguinte, é o MC, ele tá falando sobre a arte dele, certo, tá falando sobre a música dele, sobre o freestyle dele, o que for, como você interpretar. Vídeo disso aqui na net, é claro que não tem meu aval, computador não capta emoção espiritual. Queria que você desse a nota na linha e passe a sua visão de hoje em dia, o que você acha dessa filha. Eu posso fazer pique o soletrando, mano, aquele bagulho tipo, pode repetir, por favor? Com certeza. Pode. Começa o vizinho, cinco notas. O MC tá falando da música dele, da arte dele, tá ligado? Certo. Vídeo disso aqui na net, é claro que não tem meu aval, computador não capta emoção espiritual. Ah, mano, em questão da linha, eu vou dar cinco também, sou pique aquele jurado da simpatia, mas eu boto fé, mano, em questão, em questão de, desse negócio de vídeo, não capta a emoção do momento ali, velho. Isso daí até em batalha se dá muito pelo fato de, mano, eu acompanhei muito tempo a batalha por internet também, na hora que eu senti a presença da vibe do momento, é outra coisa, mano, é outra coisa. Quando você tá vivenciando algo, é totalmente diferente de quando você tá, tá só assistindo. Um exemplo claro também, mano, que dá pra se licificar, não precisa ser só na música, ou só em batalha. é jogo de futebol. Mano, quando você assiste na TV, você, pum, analisa muito também a parte técnica, vê se o jogo tá bonito, se o jogo tá feio, fala, caraca, esse time é muito cansado. Agora, tem vez, mano, que você tá no estádio, o jogo pode tá horrível, mano, mas você tá ali junto com a galera, pum, na empolgação, tá ligado, torcida, gritando, é outra sensação, mano, é outra coisa que só quem tá ali tá sentindo. Então, também no lado artístico, só o MC que tá sentindo na pele ali, a arte que ele tá transcrevendo, e as pessoas que se identificam com aquilo, vão saber, não adianta você só assistir, assistir você vai analisar o lado técnico, pode analisar outras coisas, mas a questão da emoção é algo muito individual de cada pessoa. Pizarro. Sem falar que os melhores freestylers, eles nunca são gravados. não mesmo, mano. Tem um acordo, um grande acordo nacional aí entre o freestyle e a câmera, que é o melhor, não vai pro ar. Não tem o take dos melhores. Eu achei um aqui, achei a primeira minha. As vozes estão na TV. Olha, essa aqui, é a braba, hein, mano. Não sei se é a braba, você que vai me dizer, você vai dar uma nota. As vozes estão na TV, calado eu vou sufocar, sonhando eu criei um monstro fadado a se sustentar. E por que que eu fiquei assim? Eu vejo que ninguém vê. O Rick Ross mostrou, agora os cara que tem. Eita. Primeiro você dá sua nota, e depois você fala o que você achou, né? Se você conhece, fala. Essa é grande, né, mano? Essa é extensa. Se você puder repetir pra mim, por favor. Claro, mano, aqui, se nós pede, repete. travou. Calma. As vozes estão na TV, calado eu vou sufocar, sonhando eu criei um monstro fadado a se sustentar. E por que que eu fiquei assim? Eu vejo que ninguém vê. O Rick Ross mostrou, agora os cara que é T. A primeira parte da rima que travou pra mim, não sei se pra ele também. Travou, travou um pouco. Não, ó, as vozes estão na TV, calado eu vou sufocar, sonhando eu criei um monstro fadado a se sustentar. E por que que eu fiquei assim? Eu vejo que ninguém vê. O Rick Ross mostrou, agora os cara que é T. Não, aí eu vou ter que fazer logo a pergunta estudantil agora, mano. Fale o papo. Sem pagar de ignorante, que eu queria tirar a dúvida do Rick Ross, pra eu entender a half e poder comentar sobre do jeito certo. O que que o Rick Ross mostrou? Ah, o que que ele mostra nos vídeos, além da barriga dele, maravilhosa? Eu acho que é uns... pique grana, né, viado? É tipo aquele bagulho, aquele leão do pica-pau, né? Mulheres, dinheiro, é porque eu realmente, eu realmente não sabia quem era, quem é Rick Ross, tá ligado? Ele é um rapper bola, você não conhece o Rick? Ele é um rapper bola, não. Não conheço, não conheço, mano. Um dos meus favoritos. Vou te mandar um álbum dele, muito bom, mano. Aí você, depois você disse, você gostou. bom, eu acho que nessa daí, eu sei, pra dar a nota vai ser difícil, se eu não entendi uma das principais, tipo, articulações do negócio, né, mano? Mas, mas aí, mas aí eu entendi. É que elas são, na verdade, são duas rimas, né? Tem a primeira, que as vozes estão na TV, calada, eu vou sufocar, sonhando, eu criei um monstro fadado a se sustentar. E tem a segunda, que é, por que que eu fiquei assim, aí, pá? Que é a do Rick Ross, que é a referência do Rick Ross. É, acho que nessa, nessa, nessa construção inteira aí, aborda mais a questão, tipo, de, de você querer ter algo também, né, mano? Tipo, de, de como algo se apresenta pra você, e aí aquilo acaba virando meio que alguma coisa que você quer, quer ter muito, e às vezes isso te atrapalha em vários outros sentidos também, né, mano? Tipo, de, de te transformar, te moldar mais duro, tá ligado? Bem, eu peguei um pouco pra esse lado, eu também não conheço essa linha, não sei de quem é, mas, eu peguei. É o Xará, mano. Vocês conhecem o Xará? Eu já ouvi já. Xará, Rio de Janeiro, Kitandar. Ah, Kitandar já. Esse é um feat com o Emicida, mano, olha pros neguinhos. Eu não conheço. Muito bom, e o verso do Emicida é um dos versos mais bravos. Esse é um dos meus discos favoritos de rap da década, assim, inclusive, tá aí um conteúdo bom pra fazer, né, top 10 discos da década. Ele tá, discos de rap de 2010, mano, escuta esse álbum. Já vou anotando, já vou anotando aqui, ó, já, pra deixar na bala. Brabo. Nós tem um bagulho do top 5 também, né, cachorro? Antes de, para os finales. Tu tem mais alguma aí, ou já pode puxar? Tem uma, né? Então, lança lá, brabo. Os cachimbo e as juntex, eu vi no chão da viela. O sexo é a vida e a pedra acaba com ela. Tá aí. Tá porra. A juntex e o cachimbo, eu vi jogando, eu vi jogando. É, o cachimbo e as juntex, eu vi no chão da viela. O sexo é a vida e a pedra acaba com ela. Ah porra, essa linha. Tá porra, essa linha. Ah, você não dá nota na outra também, mano? Não, mas aí, é, não, mas, não, aquela deixa lá, porque como eu não conhecia muito bem, deixa pra lá. Não, mas essa daí, velho, nota 5 também, nota 5. Estilo, Abravanel, Abravanel no SBT, dando votação, só a positiva. Caraca, mais pedrado, saudades. Nossa, a linha é pesada mesmo, que é pesada aí. É real, é do Danilo, mano, do Rincon, do SPGETO BR, ele lançou esse álbum lá na Batalha do Oeste, mano. Da hora, eu lembro, você é bravíssimo. Você é louco não, Rincon é, eu já fui. Mano, essa música aí, direto, eu fico, mano, por que você não faz essa música no show? Eu entendo que as pessoas querem as músicas que poca, de dançar e tudo mais, mas você é louco, eu já fui em dois shows do Rincon, os dois no Sons da Rua, em dois anos diferentes, assim, que aconteceu em Rincon, é pesado, mano, de verdade mesmo. Chave. Acho que pra fechar, nós podemos fazer a pergunta da semana passada também, mano. Parece que toraram um cachorro. Qual que é? cachorro. Isso é falando das suas referências musicais, do que você gosta, do que você escuta. É, fazer um top 5, mano, tá ligado? Pode ser nacional ou internacional, mas das coisas que você escuta aqui, te influenciaram, que você gosta, tá ligado? Pode ser de rap. É, top 5 artistas, pode ser músicos, pode ser cantor. Certo, é, um top 5? Isso. Vamos lá, então. É, a primeira que eu vou pegar, mano, vai ser, vai ser, não fora totalmente do rap, mas, é um outro estilo musical, né, mano, que é o Charlie Brown Jr., mano, de cara, assim, que vem na mente, porque é a minha banda disparadamente, minha favorita, é, muito, muito pesado mesmo. agora chovei aqui, vamos organizando, pra ir pensando direito e tudo mais. Mais um artista. Mano, eu, eu, eu gosto bastante do Amiri, mano, do Amiri, também, um artista celu que eu admiro demais, mano. Eu fui citado duas vezes já, Amiri. Ah, não tem, eu admiro demais, mano, ele tá lendo, mano, David é uma hora quebrada, né, tudo que ele faz, ele faz muito bem. velho, não, o Amiri também, vamos lá. Mano, eu odeio fazer, eu odeio fazer classificações de coisa, mano, mas eu vou terminar, calma aí. Tô pensando bem pra não, pra não deixar passar nada em vão, entendeu? É, Amiri, Charlie Brown Jr., já falei dois, agora artistas internacionais, mano, vou falar um internacional também, pra deixar equilibrado. Internacional, velho, eu tô, eu tô ouvindo bastante, assim, é um artista, tipo, que eu, que eu comecei a acompanhar, há mais pouco tempo, mano, que é o Radio Reach também, tá ligado? Bravo. E eu, eu gosto bastante, é, bom, pra terminar o top 5, vamos lá. Travou aí? Travou não, né? Travou não. Não, não estou esperando você. Mano, eu odeio fazer classificação de coisa, papo reto mesmo. É, é foda se pôr num, é foda, velho, é muita coisa, pra pouco, pouco lugar, é igual o nacional. Sim, eu fico, o que eu fico pensando é exatamente isso, mano, porque eu tenho certeza que, tipo assim, depois de eu terminar o top 5, eu vou botar um fone de ouvido, eu vou escutar a minha playlist, eu vou falar, caraca, mano, como que eu esqueci de tal coisa, tá ligado? isso mesmo. Aí é foda. Mas é do seu momento, é do seu agora, tá ligado? É, mano, eu vivo pra catalogar as coisas, tá ligado? Se alguém me perguntar, é, top 5 MCs de Chicago, eu vou pegar, eu tenho 5 MCs de Chicago, que eu gosto, e vou dar esses 5. E aí tem, sei lá, se perguntar, top 5 MCs de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, da Bahia, e, tipo, porque eu não gosto mesmo de catalogar, de pesquisar a música e tudo mais, mas, é difícil, mano, às vezes é difícil, se a pessoa fala, mano, fala uma música que você gosta, aí eu, tipo, eu não consigo mais, porque é muita música. Eu fico, caraca, mano, como que eu vou responder essa porra? Não, mas então, pra fechar, se for no quesito, tipo, de geral, de escutar mesmo, e que eu gosto assim, mano, pode botar Racionais e MCs também, nessas últimas duas vagas. Racionais e MCs, né? Não, é uma área, eu acredito. Porque, tipo assim, atualmente, se for pegar só uma lista atual, eu tenho ouvido outras coisas também, tá ligado? Ouvindo bem mais outras coisas, mas, se for pegar um contexto geral, assim, tipo, de, mano, músicas que são atemporais, que você vai escutar assim, direto, e não vai ser algo de momento, assim, que você sempre vai escutar, tá ligado? Visão. Pô, mano, o bagulho é esse, tá ligado? Tipo assim, queria te agradecer, mano, pela presença, tá ligado? Foi uma conversa, uma hora e meia, acho que se eu sou, eu vou ficar bem felizes com a situação, porque se falou, uma porra, tem muito sobre o Apolo aí nessa fita, tá ligado? A gente ainda não falou sobre várias coisas, podia ficar a noite inteira falando, não falando sobre estadual, que o bichão ganhou, debulhou, tá ligado? É verdade. A experiência é foda também, mas acredito que já tenha falado em outras entrevistas, outras coisas, a gente abordou outros temas diferentes, afinal é isso, é como a conversa flui, né, mano? É bom variar, achou. É bom demais. Mas tamo junto, eu que agradeço aí a troca de ideia, tá ligado? É isso. E aí, Augusteira? Mano, é isso. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo, né, é louco que quando a gente conversa, né, e se conhece mais, e é legal também ouvir os MCs falarem de coisas que não são só os próprios trabalhos, mas dar opinião, né, nas coisas, né, se posicionar. Isso que eu acho que faz um pouco de falta no rolê do rap mesmo, assim, se a gente já tá trampando como indústria, no sentido de que tem várias plataformas, existem várias formas de você monetizar o seu corre, que é importante que as pessoas se conheçam, é, pô, quem que é o Apolo? O que que ele gosta? O que que ele não gosta? O que que ele acha disso? Disso, daquilo, assim? E uma outra plataforma que a gente vai provocar mesmo essas perguntas, tipo, pô, o que que você achou disso aqui? É, a questão do nacional desse ano, o que que você achou e tudo mais, né, sempre de uma maneira respeitosa, né, lógico que aqui a gente não quer encurralar ninguém pra falar besteira e ganhar um milhão de views, né, mano, a ideia aqui é a gente trocar ideia e expandir esses valores, assuntos, mano, pras pessoas saberem que você é uma pessoa, né, mano, que você não é só, é, o que, o que passa nos seus stories, mano, você tem muito mais pra falar e você tem muito mais pra oferecer, e, o PodLash é essa porta aqui, não só pros MCs, mas pras pessoas que são amantes da cultura de rua, amantes do hip hop, e, Apolo, o que que tá acontecendo na sua vida que você quer divulgar, mano, antes da gente sair fora? Nesse momento aqui? É. Pô, vou divulgar então aí meu canal no YouTube, rapaziada, quem quiser se inscrever no meu canal no YouTube, ó, dá aquela fortalecida, logo ou menos vou bater 100 mil inscritos, então, tamo junto. Olha aí, vai fazer um box sem dar plaquinha? Ah, tá ligado, mano, só não vou cortar no meio, mas daí eu vou guardar. lança aí, lança braba, sigam lá, sigam a gente nas redes sociais, sigam o Apolo nas redes sociais, acredito que todo mundo já segue ele, mas mais pessoas que não seguem ele podem seguir, é um ótimo, um ótimo follow, muitas, muitas coisas, novidades, um pano novo, coleção, e bababá, sigam também o Andrade, que é o menino aí, vai ter o review dele, depois vai postar o story de touca, esse podcast aqui, no YouTube, alcançar 2 mil likes, vou dar 2 mil likes, tá bom, o Andrade vai fazer uma fotinha, vai postar uma fotinha sem touca, e vai dar um só. Impossível, impossível. Se eu tirar essa touca, tem outra por baixo? Uma fotinha sem touca. Aí, tá prometido já aqui no podcast. Mas é isso, mano, Apolo, muito obrigado, Andrade, também, muito obrigado aí, por ser meu convosco, tamo junto, e até o próximo PodLess. Tamo junto, família, é nóis, aquele abraço. Amor,